Vamos trocar hoje as lanternas traseiras dele e eu vou mostrar pra vocês como fazer essa troca. Tá com um quebrado aqui e lá dentro, tá vendo? Ela meio que derreteu. Eu gosto desse visual da Tricolor e aí eu comprei uma... 200 reais, um par de lanternas, eu achei de graça. Então, rapaziada, estamos aqui com a Astra da mamãe. Vamos trocar hoje as lanternas traseiras dele e eu vou mostrar pra vocês como fazer essa troca. Esse carro precisa passar na vistoria de mudança de propriedade. Como comprei ele tem pouquíssimo tempo, tem que fazer vistoria, eu vou fazer amanhã. Já comprei o par de lanterna na ovalia e vamos trocar. Esse é o estado atual da lanterna do carro. Tá com um quebrado aqui e lá dentro, tá vendo? Ela meio que derreteu. Provavelmente alguma das lâmpadas ficou acesa, gerou calor e ela derreteu. Tá quebrado lá dentro, tá vendo? E tá quebrado aqui fora. Do outro lado não tá quebrado, não aconteceu nada disso. Mas eu não gosto desse visual da Tricolor e aí eu comprei uma que é cristal. Ela é vermelha com meio cristal, vamos substituir. Comprei essa marca Cofran. É uma marca paralela, mas é um paralelo meio que conhecida. Não é de excelente qualidade, mas foi o que deu pra comprar por enquanto. O valor dele eu achei bem justo pra qualidade, né, pro nível da lanterna. Eu paguei apenas duzentos reais no par, os dois lados. Então, pasmem, duzentos reais um par de lanterna eu achei de graça. É muito superior às lanternas que estão aqui no carro, mas não chega a ser uma original, né? Ó, aqui por trás da lanterna, por dentro da mala, tem essa tampa. Aqui já tem essas borboletinhas, que embaixo tava sem, ó, tá vendo? Aqui em cima e aqui embaixo é pra ter uma. O meu carro tá sem. Mas não tem problema, dá pra tirar ela fora. Você gira. Aqui essa borboleta tá riscada de baixo, tá caída aí pra dentro do carro. Às vezes o pessoal deixa cair. Tá vendo? De repente ela tá lá pra dentro. A tomada dela pra soltar, ó, você aperta aqui em cima. Balança um pouquinho e ela solta. Pra trocar as lâmpadas desse carro, tem que fazer a mesma coisa. Tem que tirar essa lanterna. É bom dar uma limpeza em tudo antes de montar. Como eu tô botando uma lanterna cristal, tá vendo? A lâmpada da seta, eu vou ter que substituir por uma lâmpada de cor âmbar também. Pra poder piscar laranjinha, porque senão vai reprovar na vistoria. Eu não posso botar essa lanterna com uma lâmpada branca. E aqui é bom limpar. Pegar um pincelzinho, limpar tudo. Tá bem sujo. A seta é a segunda, de cima pra baixo. Tá vendo? Ela é uma lâmpada de um polo. Eu já comprei outra. Tá aqui, ó. Então é só encaixá-la no lugar. Pronto. Agora vamos montar. E vamos ver ela funcionando. A churra tá pronta. Vou apontar aqui no lugar. Agora aqui dentro, eu só botei só a porquinha de cima. De baixo eu vou tentar achar depois. E já liguei ali. Essa tampinha aqui é super fácil. É só ela encaixar embaixo. Encaixou em cima, nesses dois dentinhos, ó. Encaixou ali. Você força aqui pra dentro. Ela trava. Tá travadinha no lugar. Eu vou tirar ela de novo pra limpar, porque tá muito suja. Do lado de cá repetir o mesmo processo. A tomadinha aqui é só apertar ela bem no meio. Ela solta. E já tá solta. Vamos ver se ela sai com uma mão só. Saiu. Essa tá mais suja. Soltou. Esse lado de cá, ele não tem a lâmpada daqui de cima. Do lado de lá, ela é só a luz neblina. Então, é só trocar essa daqui e em cima não tem lâmpada. Essa aqui é a nova. Mesma coisa. Só rodar. Tá no lugar. Vamos testar. Bom, aqui atrás pra finalizar. Só botar as borboletinhas. A tampinha é a mesma coisa, ó. Dois dentinhos. Entra os dois dentinhos primeiro. Depois a tampinha vai. Tá pronta. Vou deixar pra vocês o acabamento da lanterna cofrã no carro. Sinceramente, eu gostei, tá? Ela moldou certinho. Ficou um alinhamento bem bom. Com a lataria, com o para-choque, com tudo. Vamos ver de mala fechada. Nossa, mudou o carro. Tchau. Tchau.